Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com o rei urzinho, meu denguinho E hoje a gente vai ir no shopping, eu espero que vocês gostem desse vídeo Não esquece de deixar muito like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Segue a gente lá no Instagram e vamos pro vídeo Bom gente, eu vou colocar nele o que? Uma camiseta socialzinha assim, olha Que é linda, azul escura com ancorazinhas E uma calça jeans e esse sapatinho aqui, ó Então vamos trocar, meu neném E eu vou colocar aqui por cima do bodyzinho mesmo, gente Ah gente, esses dias eu fui no shopping Só que eu fui sem os bebês, né, que eu fui comprar roupa pra mim Aí eu vi uma fã lá que ela me reconheceu Eu também vou deixar a foto aí pra vocês, tá vendo E vamos ver hoje se vai ter alguém que vai reconhecer ou algo do tipo, né Então, bom, vou trocar ele e vamos ver o que vai rolar no shopping Meu lolinho já tá aqui, prontinho Vamos, meu amor, vamos passear Já cheguei aqui no shopping E eu vou olhar algumas coisinhas aqui O Renren tá aqui no meu colo E, bom, eu vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês Ai gente, tem um tênis tão lindo aqui, cara Tô aqui com o Renren E eu tô vendo aqui algumas roupinhas Tudo da carta, gente Muito, muito linda Tem uma roupa mais linda que a outra Não pena que é caro, mas gente, olha Sem condições Essas roupas Nossa, que isso barato Dá vontade de levar um de cada Só que é muito caro Só que é muito lindo, gente Deixa eu ver se eu levo pelo menos um de menino Ai, meu Deus, que lindo Vou ver se eu levo pelo menos um de menino E um de menina, né Mas é perfeito demais, gente Ai, uma coisa mais linda que a outra Olha Nossa, nossa, nossa Muito perfeito Oi gente, olha com quem eu tô Eu tô com a Helena Ela me assiste, né Helena Ela é uma gracinha, gente Encontrei ela aqui no shopping E ela tá conhecendo o eu e o Renren, né Olha o Renren Pergunta se ela quer pegar um pouquinho Você quer pegar um pouquinho? Um pouquinho pra nessa Já vai treinando Já vai treinando, né Aí você vai treinando Quando você ganhar É, aí quando você ganhar o seu Você já vai saber segurar Bonitinho Que lindo Gostou? Tá com orgulho Pesado Pesado Nossa, incrível Manda um beijo lá pro canal Gente, olha quem eu encontrei aqui Ela me reconheceu aqui no meio do shopping Qual o seu nome? Milena Milena Manda um beijo pro canal Muito obrigada pelo carinho Gente, olha o meu Deus Se mexe Gente, olha isso Se mexe, velho Será que eu compro uma? Aquela, né Ai, gente Se mexe Jesus Que da hora Meu Deus Ai, Jesus Olha o meu parzinho Agora ela não quer mexer Ai, parzinho Que bonitinho Eu quero uma Gente, eu achei barato Olha, R$300 Vem a Barbie O Ken E vem a ambulância Olha aqui, ó Vem tudo isso aqui Olha isso Gente, eu achei incrível Eu quero Demais Olha o trailer O trailer tá mais caro, né Mas olha isso aqui Gente, isso é incrível Começou a fazer vídeos de testes Igual o Rangel, tá ligado? Bom, gente A gente já chegou em casa Tô aqui com o Renmin Aqui O meu Deus do céu A gente tá morrendo de cansaço Meu Deus A gente tá morrendo de sono Não tenho muita lição pra fazer Então não posso dormir agora Enfim Tô aqui com ele Ele vai ficar aqui no meu colo E eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Eu comprei duas roupinhas só Porque é um rim, né Roupinha de neném Misericórdia Então eu vou mostrar Aqui o primeiro Gente, eu apaixonei Gente, é perfeita Entendeu? Perfeita Esse macacão Olha Não Sem condições É lindo demais E ainda aqui na manguinha Vira Pra tampar a mãozinha da criança Sabe? Olha isso Que coisa mais linda A modelo do céu Eu tô apaixonada E eu comprei um outro Que esse daqui é pras meninas Tem umas florzinhas e tal E eu comprei Uma roupa pro baby novo Que vai chegar ano que vem Ano que vem, tá, gente? Calma, calma, calma Ano que vem tem baby novo E eu já vou adiantar Que É um menino Exatamente É um menino E eu comprei Essa roupa Maravilhosa Pra ele Olha isso, gente Lindo, lindo, lindo Nossa Perfeito Lindo Da Carter Os dois é da Carter Mas, ó Perfeito Demais Lindo O material é maravilhoso Eu tô com medo de ficar um pouco grande É três meses E eu espero que ele não seja O tamanho do reino Porque se for do tamanho do reino Vai ficar grande Mas É lindo demais, gente Eu tô apaixonada Gente E a última coisa Que eu comprei Foi um brinquedo E, gente As meninas Vão amar demais Meu Deus As meninas vão ficar apaixonadas Porque No último vídeo Foi Rico vs Fobre Se vocês não assistiram Vão lá assistir Agora Porque sim E no outro foi Rotina de Todos Que vai ter continuação Mas O próximo vídeo Vai ser com essa coisa Que eu comprei E as meninas Eu vou mostrar A reação das meninas A gente vai abrir isso Mas, gente Isso aqui é incrível Olha O que Eu comprei Que vai sair no vídeo Segunda-feira Olha Isso Eu nem sei Se vocês estão vendo, gente Pelo amor de Deus É Ai, meu Deus É Uma ambulância Barra hospital Da Barbie Gente Olha isso É muito perfeito Ai Tava na produção E daí eu falei Por que não comprar, né Eu amei demais Isso aqui é perfeito E Eu espero que vocês Assistam o vídeo Que eu vou mostrar Abrindo E mostra tudo que vem Como funciona E tudo mais E as meninas vão amar demais Né, filho E é esse, gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar muito like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Um beijo pra todo mundo Que me vê Assim No No shopping Vem me cumprimentar Se você me vê também Vem me cumprimentar também Pede foto Se vocês quiserem E Não esquece de assistir o vídeo Do Rico vs Pobre Do Rotina de Todos E Os próximos vídeos também Então ativa o sininho E Deixa muito like É isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau